Bom dia pessoal, eu sou novato aí no grupo, eu estou aqui em Botelho, sul de Minas, estou aqui a 30, 40 quilômetros de Poste Calda, 60 quilômetros de Alfenas, estou aqui nessa região. Isso aqui é um esqueletamento, essa lavoura aqui até que saiu bem o esqueletamento dela, porque ela está em uma grota, tem mais umidade, mas o que está acontecendo? Está caindo muito café, ela deu até uma florada boa, mas chegou nessa época agora, está derrubando o chumbinho. Isso aqui não está podendo relar no pé de café, eu vou dar uma chacoalhadinha aqui, a quantidade de café que caia, uma reladinha que dá no pé, simplesmente forra o chão, isso não vai sustentar, então devido a seca. Então, queria falar também que aqui eu tenho pouca coisa, sou sitiante aqui, tenho 25 hectares de café só, a produção minha aqui, muito pouco esse ano, a seca judiou bem, a minha salvação aqui vai ser um pouco de catuaí que eu tenho, que aguentou mais um pouco a seca, o mundo novo judiou muito. Então, falou, bom dia para vocês!